Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição pra vocês Olá pessoinhas, eu sou o Rad, estamos aqui para mais um vídeo e hoje cara, a gente vai falar aqui de alguns joguitas que saíram cagados né Hoje tá acontecendo uma coisa aí, constantemente, na verdade sempre aconteceu na indústria dos games né De alguns jogos saírem zoados, eles saem cagados, saem cheios de problemas, bugs, problemas com conteúdo etc Mas que alguns né, alguns tentam correr atrás do prejuízo né, porque os fãs criticam, enchem o saco E com o tempo eles vão melhorando seus jogos, pra deixar o jogo mais tinindo aí, pra poder no mínimo se redimir com a galera Pois é, muitos desses jogos fizeram isso e hoje nós vamos falar exclusivamente disso Jogos que eram bem lixo ou no mínimo ali bem abaixo do padrão, ruizinho, que deram meio que a volta por cima Conseguiram se superar e hoje são até bons jogos que hoje dá pra jogar Então vamos falar desses jogos aqui, beleza? Então antes de começar o vídeo, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal Minhas redes sociais estão aqui embaixo em la descrizione Então me sigam lá e vambora Eu já falei aqui um vídeo numa minha frustração com o jogo Arkham Knight, o Batman Arkham Knight né Mas o que eu preciso dizer aqui, que fique bem claro antes que as pessoas já peguem pedras pra me tacar na cabeça Porque muita gente fala, ah não, mas Batman Arkham Knight saiu bom, não sei o que Se você jogou nos consoles mano, sério, se você jogou no PS4, Xbox De boa, você não deve ter passado por grandes problemas Mas quem pegou esse joguinho pra jogar no PC No lançamento sabe do que eu tô falando Sabe do pesadelo que foi Porque o jogo era simplesmente um cocô Mano, o pior, por isso que eu não gosto tanto do Arkham Knight hoje Por causa dos traumas do passado que a gente ficou meus amigos Pois é, porque o jogo simplesmente era quase injogável Era, cara, e olha o que eu tô falando aqui É verdade, era pior que o Assassin's Creed Unity no lançamento E olha que esse jogo era um jogo no meio de um bug gigante O Arkham Knight, ele era pior ainda mano Ele era como se fosse uma DLC no meio de um bugzão Porque o jogo era simplesmente horrível A performance dele no PC, cara Era simplesmente um show de horror Porque o jogo não funcionava nada Crachava, lagava Você podia ter, sei lá, um PC quântico do Google Que não rodava o jogo direito Ele dava problema, dava lag Era super mal otimizado e problemático Na época, eu já até meio que contei essa história aqui no canal Na época isso foi tão ali, tão ruim Que a Warner chegou e ela cancelou Entre aspas assim Temporalmente o jogo de ser vendido Na Steam Com a promessa de arrumar o jogo Pra ir lançar um Batman Arkham Knight Que hoje ele roda bem Funciona bem Embora Deus dá uns engajos de vez em quando Mas é um jogo que hoje funciona Ele roda perfeitamente Por que não fazer tipo Monster Hunter Ou Red Dead, por exemplo Que eles lançam pros consoles E depois fazem uma Focam ali pra poder lançar pro PC Porque o PC de fato precisa de uma otimização boa, né Porque diferente de um videogame Que é só um hardware basicamente Os computadores são várias placas de vídeo diferentes Modelo, processador Então precisa de uma otimização melhor Por isso que muitos jogos às vezes saem pro PC depois Que na pressa de lançar, né Eles mancharam muito Arkham Knight no PC E foi um desastre Mas hoje tá vivo, tá feliz o jogo Elder Scrolls Online Cara, Elder Scrolls Online quando saiu, cara Era um jogo bem, bem difícil de engolir A gente gostava muito de Skyrim na época E o anúncio desse jogo aí Foi algo muito maneiro Pô, o MMO de Skyrim Era algo que eu queria ver realmente E eles lançaram Só que o grande problema É que parecia que ele foi lançado Como um gigante alfa Porque o jogo embora Ele tinha os aspectos de Skyrim Os dungeons eram bonitas Tinha bosses, inimigos A execução em si do jogo Era extremamente problemática O jogo era cheio de bugs É como se Skyrim já não fosse bugado o suficiente Imagina você pegar um jogo Com um mapa gigantesco Meio que estilo Skyrim mesmo Só que dessa vez você abarrotar De pessoas dentro Com países, conexões diferentes Pois é, se a Bethesda Ela não era tão boa o suficiente Pra conseguir otimizar o Skyrim, né E por mais que ele seja bom Ele era bugado Cês imaginam o show que era Elder Scrolls Online Na época que ele foi lançado Pois é, o jogo era cheio de bugs Crashes Legs Tipo, legs horrorendos mesmo E um grande problema Que era tipo Bug de hack mesmo De você poder duplicar itens Isso daí começou A ferrar totalmente A economia do Elder Scrolls Enfim O jogo tinha vários problemas Aí a Zenimax, né Que é a responsável pelo jogo Foi lançando Updates Melhorias Mudanças E hoje já é um jogo Muito, cara Tipo, muito superior Do que ele era na época Que era bem triste mesmo Aí hoje, cara Você tem conteúdos Mapas novos Lançou pedaços de mapas Gigantérrimos Novos Muito conteúdo Tem bastante gente jogando O jogo tá bem bonito Tá mais polido Tem problemas Tem porque é um jogo bem grande Mas ainda assim É um jogo que hoje É bem jogável É divertido até de se jogar E quando você olha lá Nos lançamentos Do Elder Scrolls Online É... Mudou da água pro vinho, mano Tipo aquela mina feia Da sua escola Que quando você encontra Tá bonita E você fala Por que eu fiz bullying com ela? Pois é Não faça um bullying com as pessoas Seus dedinhos apressados Eu sei que vocês estão digitando Cadê No Man's Sky no vídeo? Ele tá aqui, é óbvio, né? O No Man's Sky é o jogo Que eu mais recebo comentário Aqui no canal Quando eu falo mal dele Que o pessoal Todo mundo chega e fala O jogo tá bom O jogo tá legal Hoje em dia Tá maneiro Aí eu fui até Dar uma conferida no jogo, né? E, de fato O jogo melhorou E muito Com o No Man's Sky Next E o No Man's Sky Beyond Esses dois jogos O Beyond, né? Que é a versão mais atual Basicamente definiu O que era pra ser O No Man's Sky no lançamento, né? Porque o No Man's Sky no lançamento O seu grande problema Além de todas as mentiras Que foram contadas, né? Que promessas Que o jogo ia ter E não teve Na época do lançamento Foram meio que agora Redimidas aqui Foram mostradas Aqui no jogo agora, né? O jogo era totalmente enjoativo Por exemplo Você ia pro planeta Os planetas eram tudo iguais Você coletava Coisinha ou outra Não tinha muita interação Agora o jogo ele tá muito mais rico Tanto nos planetas Animais interagia Fazia de montaria Por exemplo Muita coisa aí Faunas novas ali Mostradas O online Que foi muito bem implementado Agora tudo funcionando Que era desde o início A galera queria aquele online Que de fato não tinha Falava que tinha Mas não tinha de jeito nenhum E muita coisa do jogo Em si melhorou Ele tá se tornando Um jogo mais rico E que ainda bem, né? Que mesmo com o massacre As críticas horrendas A No Man's Sky Os caras não desistiram Do sonho deles, né? Ou de fazer um jogo bom Ou de ganhar muito dinheiro Não sei Mas não desistiram dos sonhos Ali de fazer o No Man's Sky Virar um jogo bom E de fato hoje Ele é um jogo que Deu a volta por cima Um caso de superação Aqui, ó Deve ter contratado Alguns coaches aí Porque o jogo melhorou muito E fez tudo isso, né? O que é bem plausível Que devia ser feito, né? Que de fato Foi tudo feito de graça Porque já tinha o jogo Você não precisava comprar nada Em forma de DLC Ou conteúdo extra Porque seria um absurdo, né? Eles sabiam disso Então lançaram tudo aí 0800 para os jogadores É um jogo aí Que está muito bom Nos dias de hoje Outro jogo Que eu senti Um leve feeling De No Man's Sky Só que não tão ruim Igual No Man's Sky Porque ele ainda Dava para você se divertir Era o Sea of Thieves O Sea of Thieves Ele tinha Várias coisinhas Para se fazer ali Mas que Tudo que dava para fazer No Sea of Thieves Inicialmente Acabava muito rápido Eu joguei umas 6, 8, 7, 8 horas De Sea of Thieves Com meus amigos E já era o suficiente Para você meio que Se sentir ali já Enjoado com o jogo Começar a sentir Aquela repetição Ainda mais se você gosta De elementos Eu, por exemplo Principalmente, né? Gosto muito de RPG Então eu gosto De vários elementos Sendo adicionados A trama ali Mais complexidade Não tinha isso Em Sea of Thieves Na época E agora Com o update De aniversário Do jogo, né? O jogo está cada vez Andando a passos Maiores aí Para poder lançar Finalmente Para poder, né? Mostrar um jogo De super qualidade Agora Muitas coisas foram adicionadas Tipo pesca, mano Um jogo de pirata Que você navegava Não tinha pesca Agora adicionaram Você poder pescar Você poder entregar Ali Coisas de pescas Cozinhar E fora Várias outras coisas Como encontro aleatórios Que se eu não me engano No lançamento Eu não tinha visto E me falaram Que agora foi adicionado Encontro aleatórios Com piratas Que são inteligentes Artificial mesmo Não são só players Que você encontra direto Agora você pode ter Esses encontros aleatórios Severas e deveras Melhorias E adições aí Nas ilhas Do jogo E cara Muito conteúdo novo Foi de fato adicionado Para poder finalmente Deixar o jogo Um jogo um pouco mais rico Porque é um jogo Que tem muito potencial Um jogo de pirata Que tem gráficos belíssimos A água do jogo É belíssima É um jogo bem feito A interação ali De você jogar Com seus amigos É legal pra caramba Pena que ele era enjoativo E agora Eles lançaram aí Updates Que está se tornando Um jogo muito bom E é um jogo que Hoje vale de fato A pena você jogar Recomendo amigos Bom jogo de pirata Pra quem curte E pra gente finalizar Nossa empreitada Aqui nós temos O Diablo 3 Que é um Dos meus jogos favoritos Eu sou apaixonado Por Diablo 3 Eu gosto pra caramba Mas talvez eu fale isso Que eu sou apaixonado Pelo Diablo 3 Porque eu joguei ele No Xbox 360 Na época E o que eu vou falar aqui É a versão Do PC Na época Porque o jogo Além dele ter os problemas Deles iniciais de lançamento De você ter que estar Sempre online Então a galera Não conseguia entrar no jogo Porque era muita gente O jogo ele tinha Uma das piores mecânicas Ali de você gastar Dinheiro né Que eu já vi Que era a tal Da Auction House Que era a casa de leilão Que os jogadores Podiam colocar um item Pra vender Com gold Ou dinheiro de verdade E claro que a Blizzard Ganhava dinheiro Nessa transação E cara Deixava o jogo Horrível Porque eu tinha um amigo Que jogava no PC E eu jogava nos consoles E quando eu falo Que quando colocam Microtransação no jogo Eles alteram o jogo Pra ficar artificial Você tinha drops Infinitamente melhores E maiores De itens raros Nos consoles E no PC Era dificílimo Cair itens muito bons Você tinha que Farmar Grindar Por muito mais tempo Era notável isso Era notável A queda de itens Assim Simplesmente Pelo fato de que Você tendo itens Mais difíceis de dropar Você teria Mais chances De vender esse item Né Por dinheiro real Na casa de leilão Isso daí Era uma das piores coisas Que a Blizzard fez E todo mundo 90% Eu acho que odiava Isso aqui E aí né Finalmente Eu tô falando Da versão exclusiva De PC Eles cancelaram Essa auction house E aí o jogo voltou A melhorar Fica mais parecido Com os consoles Porque o drop rate Era horrível No PC Era um jogo Artificialmente feito Pra meio que Funcionar junto Com as casas de leilão Né Então mais um caso Aqui que no PC Só que saiu cagado E bem Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Meus amigos Se vocês gostaram Não esquece de deixar o like Se inscreve aqui no canal Pra acompanhar mais conteúdos É isso aí É nóis Um grande beijo No seu popô Abraços E fui